No vídeo de hoje, a minha irmã vai conhecer a casa nova por dentro, Laira! Por dentro! Você quer entrar? Sim! Nossa, Laira! Gente do céu! Meu ouvido já era, doeu até minha cabeça! Laira, qual é a cor da porta que a gente vai entrar? Preta! Preta? Sim! Sério? Sério! Ô, Laira, você tá ansiosa? Sim! A gente vai entrar, galera, na casa nova amarela! Olha que casa linda, né? Sim! Eu tô filmando você, tá linda, hein? Ó, gente, já coloquei meu carro aqui! Agora, Laira, eu quero ver sua reação! Tá! Entrando na casa nova! Tá bom! Beleza? Sim! Vou fechar seu olho! Vamos lá, peraí! Deixa que eu fecho! Deixa eu pegar você no colo! Fecha o olho aí, Laira, com as duas mãos! Não pode roubar e abrir, Laira! Fica olhando pra galera aí, ó! Fica olhando pra galera aí, ó! Não abre o olho! Tá bom? Uhum! Vamos entrando na casa nova! Uhul! Vai! Quando eu falar já, você olha a casa nova, hein? Vai! Fica aí! Só quando eu falar já! Vamos lá! Eu vou contar! E você vai ver a sala da casa nova! Tá bom? Não! Um, dois, três e já! A sala da casa nova! Você gostou? Gostei! Não! Olha lá quanta coisa que tem! Legal? Um! O que mais que você gostou? Eu gostei da sassão! Sassão! Entra aí pra você ver! Uhul! Que bonito! Senta aí! Sentei! Você viu que aqui também tem lareira! E tem uma lana também! Mas não tem com bolinha, né? Essa é sem bolinha, né? É! Você gostou aí? Sim, gostei muito! Olha o tamanho da lareira! Ah, vamos ver lá em cima! Calma! Primeiro a gente tem que ver aqui embaixo! É! A gente vai entrar na cozinha! Sim! Vamos entrar na cozinha! Tá bom? Sim! A cozinha fica ali, irmã! A cozinha fica lá? Sim! Aí nessa porta! É! Só daí, Lai! Espera! Oh! Eu nem falei já! Já! Vai! Já! A cozinha! Olha que bonita a cozinha, irmã! Você gostou? Gostei! Irmã, né? Aqui! O que que é isso? Você quer... Ah, pra colocar a comida aqui! Comida? Sim! É dispensa! É dispensa! Aí vai colocar as comidas, né? É! Aqui coloca as comidas! E aqui já vem a cozinha! Ó! Aqui é pra lavar louça! Lavar louça aqui? Você lava louça! Mas quem? Dá pra lavar louça mesmo! Olha essa torneira! Não tem nada! Ai! Você viu? Olha essa torneira! Ó! Tem esse negócio aqui! Que abre! E tem fogão pra fazer comida! O nome desse é coquetop! E olha lá em cima a maquinona que tem! Olha lá em cima a maquinona! Isso daqui o nome é sugar! Pra sugar a fumaça! É! Pra sugar a fumaça! E não tem mais fumaça! Legal, né, Laira? Você gostou? Gostei! Agora, vamos lá! Vamos lá pro corredor! Volta lá! Aqui é a lareira! Aqui vai! O banheiro! Acertou! Mas banheiro é bom aqui por quê? Laira, vou te explicar! Banheiro! Isso daqui não é um banheiro! Isso daqui o nome é lavabo só pra você lavar sua mão! Lavabo! 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 Isso! Vê aí se abre! Cuidado se molhar! Lixo não! Como que abre será essa torneira? Deixa eu ver, Laira! Você viu? Sim! Legal? Sim! Não entra aí ainda! Dá! É surpresa! Dá! Entra naquela porta! Vai lá! Vamos ver o que que tem aí! Um vaso! Você viu? Tem um vaso! Então, ó! Você vai fazer xixi aqui, aí depois você vem e lava a mão aqui? Sim! Eu venho, daí eu digo assim a torneira e lavo já na mão! Legal, né? Sim! Agora vamos abrir essa porta? Vamos! Ó, Laira! Vamos ver se vai! Vai! Um, dois, três e... Gente, olha aqui! Pra colocar... Ó, aqui é o sofázinho e aqui é o que eu vou colocar televisão! Você viu, Laira? Você viu, Laira? Olha que legal, né? Legal! Fica aí, fica aí que eu vou filmar! Ó, gente, aqui ó! É a sala... Privativa, né? Olha isso! E aqui, ó! Coloca a televisão! Sim, aqui é a televisão para assistir filme, para assistir vídeos, né? No YouTube! No YouTube! Olha isso! Dá pra ver a casa por aí! Dá pra ver seu carro, irmã! Olha seu carro! Olha, dá pra ver meu carro! O banco que você tava sentada! O banco que eu tava sentada! Dá pra ver tudo, né, irmã? Dá pra ver tudo! Agora, a gente vai entrar em outro lugar, Laira! Tá aqui! Adivinha onde você vai entrar agora? Na onde? Na outra porta misteriosa ali, ó! Espera aí, que tem que contar até três, lembra? Sim! Um, dois, três... Vai! O que que tem aí? Aqui tem um banheiro! Uau! Onde é o chuveiro? Dá pra tomar banho! Olha lá em cima, o chuveiro! Dá pra me ligar aqui, ó! Sim! Aqui pra ligar, aqui pra chuveiro, dá pra me ligar! Tem espelho aqui também, ó! Tem espelho! Olha! Dá pra lavar a mão aí tudo, né, irmã? Sim! Gente! Galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo, ó! Dê bastante like! Né, Laira? Porque tá... Tem espelho aqui! O que que foi, irmã? Ó! Aqui tem uma coisa aqui! Uma porta! Onde tem a luz? Vamos acender a luz nesse lugar! Tenta achar a tomada! 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 Ah lá na porta! Tomada! No vidro lá pra lá, ó! E aí! Aí a tomada! Duas! Aê! Foi! Agora sim! Aqui, dava pra ser sabe o quê? A minha brinquedo teca! Seu brinquedo teca! E aí! Oi! Oi! Eu vou abrir a porta secreta! Olha o seu... E a porta secreta! A gente só vai abrir depois, no outro vídeo! Tá bom! Combinado? Sim! Porque a gente vai mostrar a piscina! Sim! Vamos lá! Meu Deus! Olha isso, gente! Não, deixa eu ver nesse espelho aqui, que eu vou falar com vocês! Lária, vem cá comigo! Ó! Vocês têm que dar muito like, né, irmã? Se vocês não der o like, a gente vai aí encerrar vocês! Isso! Se vocês não der o like, a gente vai encerrar vocês! Igual a minha irmã falou! Porque, ó! Se eles der like, a gente mostra a piscina! Sim! Né? Só se encerra o like aqui no nosso vídeo, aqui no nosso comentário! Isso! Ó! Daí a gente mostra a piscina! É! E o seu quarto! Sim! Toca aí! Isso! Ai! Gente! Eu fiquei sem mão! Eu fiquei sem mão! É!